Oi, fubazada! Tudo junto com vocês. Oi, tudo junto com vocês. Oi, fubazada! Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente do céu. Viemos aqui hoje pra mãe fazer o tardo doce de abacaxi que ela prometeu. Depois que nós fizemos 500 mil inscritos, eu e a mãe estamos pagando todas as nossas promessas. Trouxe a mãe aqui pra vocês. Taquei o microfone na mãe aqui, mas agora vocês escutam ela. Tá com vergonha de vocês, gente do céu. Então eu vou fazer o doce de abacaxi hoje pra vocês. Mas antes de fazer o doce de abacaxi, gente... Vocês precisam se inscrever. É verdade, gente. Se inscreva. E o joinha também pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vida. Daí nós trazem mais, gente do céu. Hoje a lombriga dos cês vai ficar louca. Gente, vamos ter um pouco de paciência. Porque a mãe ia pegando as coisas, não ia nem ensinando. Vocês sabem que a mãe não tem muita paciência, né? Mas vamos que vamos que vocês vão entender a receita. Vai ser cheio de lenha, vai ser secada. Tá lotado de lenha. Esse fogão de lenha foi a mãe que fez, gente do céu. Ela que se virou a fazer. Praticamente uma loja da daco. Existe ainda fogão da daco? Será a mãe? Não sei. Deve ter, né? Mãe, sabe certinho que o fogão de lenha pega fogo? Pai é pra acender o fogo com um pouco de álcool. Jogando álcool aí? É. Olha que cê estoura tudo. Olha lá, a mãe acende o binga na paia. Vamos ver como tá lá dentro? Vai acender já. Já que o fogo fica bom. Olha o sabão que a mãe fez aqui, gente do céu. Qualquer hora a mãe ensina sem fazer sabão também. Sabão caseiro, louco de bom. Gente, olha, a mãe só ia esfregando as coisas no microfone. Vamos ter paciência também. Coloca aí. Não, vou ter que agarrar. Vem aqui, ó. Ei, mamãe. Ó, a mãe colocou, gente, uns doze copos de açúcar. Nossa senhora. Achei que estourar de aberto a pessoa. Não é queima o açúcar comer, daí põe a água lá. Ah, daí coloca a água lá? Põe a água. Tá começando a amarelar, mano. Olha lá, gente do céu. Bonito, parece fogo de natal. Fogo de natal? Não existe fogo de natal, né? Gente, vocês sabem que a mãe e a tia Elza, eles não sabem o que tá falando, então vá contando aí. Põe um açúcar pra queimar. Depois tem que ver um ponto onde põe um abacaxi. É que chique a Dona Eva com microfone. Praticamente o artista da Globo, olha. Olha meus limão. Limão rosa. Esse é pra salada, pra temperar carne e pra tudo. Olha meus mamão. Mas tá carregado. Mãe, é... É a mania dela. Ela tem que pôr o paninho. Não importa se o vídeo vai ficar bom ou não. Ela tem que tá com o pano na frente do microfone. Não, mãe. É comida. Tudo que eu vou fazer. Eu tenho que usar guardanapo. Se não tiver guardanapo, pra mim tá lavando a mão e enxugando, pra mim não tá bom. Ficando bem moreninho já. A Elza, irmã, é louco. Pode ser doce. A tia Elza? Olha a tia Elza aqui. Tava ajudando pra fazer também. É. Tá lá na mordomia na casa, tirando leitinho da vaca. Ei, Dona Eva velha. Parece a mexedeira da Valita. Será que existe a Valita ainda, mãe? Ai, nem sei. Deve existir, né? Olha aqui, velho. O ponto já fala pra poder mostrar. Que farda. Foi a maninha Elza aqui, ó. Senão é ela que tava aqui ajudando. É. Essa casa já Elza com isso e as coisas. Cuidado aqui. Olha lá. Começou a tampar o microfone de novo. Não, porque é do calor do fogo. E esse é o ponto? Tem que mostrar pra mim. Tá no ponto agora. É. Olha lá que bonito, gente. Agora que você vai... Colocar água. Não. A gente vai apanhando a gruça. Conta que a gente quer. Aqui é um litro. Aqui é macaca velha que trabalha, filho. Ai, macaca. Se a qual era uma buzeira, a mãe desceu, mano. Não quer de macaca. Não quer de macaca, mano. Não quer de macaca. Não quer de macaca. Olha, meu Deus do céu. Parece um feitiço. Dona Eva feiticeira. Pegando mais aqui, filho. Olha, e observe que a mãe já tá colocando o segundo litro. Vá marcando. Vá marcando que amanhã tem que explicar direito, filho. Vou apanhar três litros d'água. Depois eu vou vendo. Três litros. Ah, deixa ali agora. Vou no abacaxi. Não dá nem tempo tomar uma tequila hoje. Ai, o presidente já tomou hoje? Tomou pra criar coragem de fazer bicho. Se tiver alguma marca da Lambic que quiser patrocinar a mãe, gente, vai ser a garota com pra grana. Eu não tô sabendo que a senhora comprou um desafiador de vaca aí. Olha lá, gente do céu. Se tiver uma sopa que quiser contratar a mãe também. Vai tá cheirando, mãe do céu. E veja que a mãe tá usando três abacaxi, gente. Agora eu vou cortar as fatias do abacaxi. Ela tá cortando as fatias grossas. Pra fazer o doce, ó. As fatias eu tô cortando, ó. Fica daqui a... Beijinho. Fica daqui da hora. Parece a Guinsoo 2000. Quem lembra da Guinsoo 2000 tá no grupo de risco, viu? Ai, tá dando água na boca minha, gente. O senhor tá juntando água na boca de vocês também? Tá dando graça na minha boca. Na casa da mamãe, quem foi a doceira foi eu. Só eu que fazia doce lá. O senhor fazia doce lá? Só eu. Eu era pra fazer doce. Fazia melado, rapadura, açúcar. O senhor fazia açúcar lá? Fazia. Eu não sabia que o senhor fazia açúcar. Açúcar mesclado. Açúcar mesclado? É. Ai, que chique. E doce de abóbora, doce de mamão, doce de mandioca. Tudo era aí que eu fazia. O senhor nunca fez os mandioca pra nós? Mas aqui eu nunca fiz. Mas na mãe eu fazia. Direto. Rala mandioca, dá um doce. Tudo era aí que fazia doce na mãe. Ó, pra você ver o porto é meio grosso. Daí não ficou isso. Isso que tá cheirando. Olha, vai ficar louco de cheiroso. Cheiro de vocês verem. Que delícia. Hum. Peço de abacaxi docinho. Que delícia? O açúcar cava não queima lá? Não. Não. Gordei, hein? Que coisa que tivesse cortado a língua do inimigo, ó. Gostei, ó. Bochichar da gente. Fala o mar da gente. Ó, bochichar. Pera lá. Não levar uma bandeja de língua. Não, não tô falando o mar. Pera aí, pera aí. Olha, a mãe não ia nem esperando, gente. Ela só vai tacando as coisas. Não quer nem saber se vocês estão aprendendo. Vai colocando o portinho na água daqui. Só assim deu. Agora tem que aumentar um pouco, mãe? Não, agora pode. Tá bonito, né mãe? Ó, tá colocando mais três copos de açúcar, gente. Do jeito que já era doze, tá pra quinze. Ficante a cabeça. Açúcar vê o ponto que tá a gosto. Não, tem que ver o ponto que tá doce. Agora a gente vai deixar aqui um pouco, daqui a pouco a gente volta aqui. Ó lá, mais açúcar, gente do céu. A mãe colocou mais dois copos. Onde prova doce, tudo que a gente prova, tem que passar na água. Nunca pode apanhar a colher da boca. Que é zero. A mãe tá dando mais uma experimentada ali, gente. Pra ver o ponto do açúcar. Mas é até bom que faça no... Já faz o quê? Uns trinta, quarenta minutos? Tá aqui, né mãe? É até bom que faça no fogão a lenha, gente do céu. Porque bujão de gás não dá em pé de mamão, né? Então... Vai acabar com o gás do seis. Então quem for fazer já sabe, né? Já esteja com o número do gás aí, ou já esteja um pra substituir. E eu faço no fogão a lenha, ou empresto a churrasqueira da vizinha e faço. Mas tá bem bonito, deixa eu mostrar de perto ali pra vocês. Tá bem caramelinho já, nossa senhora. Dá vontade de comer do jeito que tá aqui, mas ainda farta e tempo ainda. A mãe falou que tem que ficar com o cardo bem grosso. Grosso igual o guspo de beldo. Não precisa nem mexer, gente. Só deixar lá que vai apurando, vai chegando. Calma que a mãe vai mostrar pra vocês. Enquanto tá apurando o doce lá, ó, tá a mãe aqui. Balançando a rede e apurando a vida dos outros. Não deixa passar nada, gente do céu. Ó, de frente pra rua, nós estamos aqui, ó. Mas não tem uma formiga que passa que a mãe não fique sabendo. Ó, gente, faz uma hora e dez que a mãe deixou aqui o doze. Ele tá fritando. Tá fritando aí, ó o cardo, o jeito que tá. Aí, ó. Tá fritando aí, já tá bom. Já tá pronto o doce. Tá pronto já? Já tá pronto. Ó, ó a cor do abacaxi. Nossa, tá bonito mesmo, né, mãe? Aí, ó. Tá bem douradinho o abacaxi. Aí, ó, já tá pronto. Quando ele estiver fritando, então, daí tá bom. É, tá fritando porque o doce tá bom. Mas daí o senhor vai deixar que o senhor vai tirar que o senhor vai fazer? Não, depois eu vou tirar. É só deixar aproveitar o resto do pauzinho ali já tem. Se quiser apurar mais, pode apurar, então? Não, é. Pode apurar, mas dali já tá no ponto. Só que tá o restinho ali queimando, daí deixa acabar de queimar. Só esperar esfriar, já posso experimentar, então? Ó, deixa só queimar se o restinho do pauzinho tá ali, porque aproveitar. Não pode perder. Não pode perder além, daí já tá bom. A mãe falou que esse doce é bom, gente do céu, porque ele não precisa ficar fervendo. Você não precisa ficar em cima, não precisa ficar mexendo. É um doce feito na calda. Então, vamos esperar esfriar ali, que é já que eu vou experimentar, querida. Eu não vejo a hora. Nossa, eu tô com a lombriga acesa de vontade de experimentar. Tá vendo que facinho de fazer? Olha lá que bonito que ficou, ó. A mãe colocou tudo no pote, ó. E deu um tanto assim no pote. Pensa que doce bonito que tá. Ai, que chique. Bom, eu mandei, eu mandei, ó. Eu esperei esfriar agora, fubá. Porque a mãe disse que quando esfria, disse que fica mais gostoso ainda. Eu falei pra ela, então eu vou esperar de um dia pro outro, né? Mas, ai, gente do céu, vou ser sincero com vocês. Ficava com a vontade. E minhas lombriga tudo olhando pra cima, assim, se perguntando quando que vem. Veio, né? Tá aqui, ó. Ai, fubá, que belezinho o doce. Tá bem açucarado. Deixa eu botar pro ceis. Ó, uma baquetezinha aqui, ó. Tá caindo no melado, ó. Se juntar a beia, que eu mastigo até a beia. Ó, a gente tá na água na minha boca, tá na boca do ceis também? Eu tenho certeza que sim. Bom, vocês viram que nós prometíamos que nós ia fazer o doce e fizemos, né? Demorou? Demorou. Mas é que nem pagar a conta, gente. A gente fala que vai pagar no fim do mês, mas a gente só volta a hora que dá. Vou ter que experimentar agora junto com vocês. Aí não parece uma florzinha, fubá? Bom, vamos experimentar, que eu não tô aguentando mais com o Ligusco. Pera aí, vamos ver. Gente, que maravilha de doce. Ai! Que gostoso! Hum! Ó, gente do céu, eu não sou de comer doce. Não, mentira, eu sou assim. Mas esse aqui tá muito gostoso demais. Vou pegar um pedaço que é esse abacaxi bem grosso que tá aqui. Ó, e quem me persegue lá no Instagram viu que a mãe fez de abacaxi e fez o de figo. Mas esse... Ai, gente, pera aí. Hum! Nossa Senhora! Ai, gente do céu, que doce maravilhoso de abacaxi. Gostoso, gostoso, gostoso mesmo. Hum! Ah! Que delícia deliciosa! Vocês precisam experimentar, vocês precisam fazer na casa de vocês. Isso aqui não é um doce, gente, isso aqui é um delírio. Nossa, imagine isso daqui com creme de leite, meu Deus do céu. Eu devia ter experimentado com creme de leite pra vocês verem. Mas onde que eu vou achar um creme de leite uma hora dessa, né? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado com um cargueiro de lombriga na barriga. Porque, né? É isso que importa. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Fubá, dê uma olhada que eu vou ficar louco de feliz com vocês, ó. Eu vou ficar feliz mesmo de verdade. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, gente do céu. Que eu quero vocês. Tenino de dando risada. Tudo feliz, alegre e contente. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá.